É isso aí, TVA hoje à noite, aqui nessa casa maravilhosa da Diamond, americana, com show maravilhoso de Hungria e Turma do Pagode. Casa cheia, expectativa grande com o show dele, lembrando que essa casa sempre está trazendo shows maravilhosos. Wesley, está no camarim já, com Hungria, conta pra mim, é sucesso. Já estou aqui com ele no camarim, Hungria, cara, tudo bem, conta o tempo também, depois passou uns 2, 3 anos, voltando pra TVA de novo, como você está aí? Verdade, estou feliz, estou mega feliz, tudo que Deus tem feito na minha vida, proporcionado, e bom te ver também, igualmente, recíproco, estamos juntos. Legal, bom, hoje a casa está cheia, americano em peso está aqui, região inteira, como é que está aí a sensação de estar aqui hoje na casa, aqui na Diamond? Todo show eu tenho um sentimento de extrema felicidade, independente da casa cheia ou não, é claro que casa cheia traz algo maior, mas, enfim, faço o que eu amo, e todo sentimento que habita no meu camarim é sentimento de alegria, de amor, de fazer o que eu gosto. Legal, bom, você participou aí de uma música, que é o Zóio de Lula, que você fez aí, foi chamado pra fazer essa participação, que é uma música em homenagem ao Chorão, como é que foi aí receber esse convite, de participar dessa música? Acho que primeiro é uma realização que, na verdade, nem esperava, né, o Chorão foi um, não foi, acho que ele é um ícone, na minha opinião, fiquei super feliz, mega feliz pelo convite, de estar fazendo, executando esse trabalho, e pelas parcerias também que estavam juntos, o D2, a Maneiva, a Nação Zumbi, e quando unir esse time, a gente tinha uma realização, né, que, quando esses caras já estavam fazendo história, eu era só um moleque, e é bom a gente habitar o mesmo estúdio que eles, habitar, ter as mesmas ideologias que eles. E você também fez uma participação com uma música, que se chama Saudade, que é da Cláudia Leite, e pra esse ano aí, você tem mais alguma participação, você pensa também em fazer, e parte, pensa em algum artista também, em fazer alguma música, alguma parceria? Eu acho que tá só o começo do ano, né, ainda a gente vai pro segundo semestre, tem muita coisa pra se esperar, em breve, tô lançando um novo trabalho meu, trabalho que eu fiz com muito amor, muito carinho, participações, tem algumas em pautas já, tem um DVD em pauta também, eu acho que agora é questão de tempo, a gente analisar tudo, analisar o cenário, a gente tem equipe que estuda pra ver qual é a melhor hora de soltar as coisas. Legal. Bom, a gente agradece, volta pra Limeira, porque faz tempo, viu, cara, faz tempo pra caramba. Faz tempo, hein, Limeira tem a parte da minha história ali, comecei bem novo, cantando ali há alguns anos já, e tô com saudade dali. Oi, a Tatiana que fazia com você na mesma fé, faz tempo, tá bem, ela tá fazendo uma gostaria de imprensa na cidade de Corderópolis, e aí agora a gente tocou o barco aí, e tamo que tamo, eu mando um beijo pra você também, viu? Um beijo, Tati, linda, tamo junto, sempre na torcida, é nóis. Tô natural, tratado do dia, mas que preguiça boa, e desde aqui à toa, hoje ninguém mais toca meu dia. Só por essa energia, tá bem, já sua luta. Lunga comigo, então, não me amador, não. É, alguém te quer com o outro, então você é o que eado. Uma palavra brilhar, um barulho desabonar Isso faz falta no dia a dia A gente fica cansado e com essas pessoas Busca que a gente vai A gente vai dar um novo dia pra zinar A gente vai usar uma alegria Nós também queremos falar Se este lato bom nessa escada Do mundo que ainda temos a cor E viver, e cantar Agora importa qual seja o dia O Igor aqui hoje na Diamond, de Santa Bárbara para a Americana na Diamond. Expectativa grande, Hungria e Tumbo do Pagode, né? Ah, hoje é casa cheia, tá da hora, tá top, tá bombando. Parabéns aos organizadores aí, o evento vai ser show de bola. E Hungria daqui a pouco subir no palco e depois Tumbo do Pagode? Sim. Daqui a pouco Hungria, Tumbo do Pagode daqui a pouco e aí é nós que vai comandar a festa aí depois. Encontrei a Jade aqui hoje na Diamond. Jade, expectativa grande, show de Hungria e Tumbo do Pagode? Muito grande, pelo visto o chão vai ser muito top. Você é daqui de Americana, né? Eu daqui de Americana. Sempre tá curtindo as festas da Diamond? Sempre, sempre, sempre. Tá com a galera, tá com os amigos? Tô com os meus amigos aqui, ó, minha amiga Letícia. Oi, Letícia, vem cá. Letícia, show maravilhoso hoje, né? Tumbo do Pagode em Hungria. Maravilhoso. Vocês são fãs da Diamond, né? Porque a Diamond, cada dia que passa, trazemos cada show maravilhoso, né? Com certeza. Bora curtir Hungria, Tumbo do Pagode hoje aqui na Diamond, Americana. Maravilhoso. 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 Eu te liguei, partiu o que? Estou procurando o nome Batei contigo as três e meia, saiu as novas Eu me julgava sábio, caí na abatida Tô com o poder dos seus lados, e eu até lá de mim Eu sou tão forte forte, me sonhava com as bandas Me deixava inspirado, me gostava tão feliz O dia do cheque, o mar do que eu me pego de sorrir O que eu sou tão forte, me chamava de alunas até o meu Eu sou tão forte, me ativo de sorpresa O que eu te liguei, quer me fazer de mal? Quer pegar o pau, quer o sempre perigão? Vira! Envolta, me envolve, me solta, me armada, mas que eu não vale Eu vou trabalhar no ar, e eu vou trabalhar no ar E eu vou trabalhar no ar, e eu vou trabalhar no ar E eu vou trabalhar no ar, e eu vou trabalhar no ar Você, você, na frente, energia, três, dois, quatro! Preview Tchau, tchau